Boa noite, boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus pra todos. Olha isso, pessoal. Tá em andamento bonito a casa dos gatos, hein? Muito luxo, hein? Rapaz, eu fico muito feliz de ver as coisas acontecerem assim, ó. Já tá no ponto de cinta aqui, ó. Falta somente, ó, terminar aqueles três pedacinhos de tijolo ali. Fazer essa parede daqui. E uma parede que vai ter aqui, ó. Dessa coluna aí. Até naquela coluna ali, que aqui vai ser tipo um consultóriozinho. Ele vai ser mais higiênico pra cuidar dos animais, né? Aqui nesse canto vai ter um armário pra guardar a ração e o utensílio deles. E aqui eu vou fazer nesse canto aqui os dormitórios deles, ó. Então, a madeira vai fazer os dormitórios deles tudinho aqui. Aqui vai ter uma laje. Aqui vai ser bem quentinho pra eles no frio. Vai ter uma porta aqui, outra porta ali. Basculante pra ventilação. Um luxo. E aqui vai ter um telhado. Aí, tá vendo? Esse aparelho aqui já tá praticamente pronto. Só falta dois pedacinhos de tijolo ali. E até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu fico muito feliz com o meu Deus e com as pessoas que me apoiam aí nesse trabalho que eu faço com os animais, né? Minha felicidade é essa, ó. A gente trabalha até agora de noite, ó. Não sei que hora. Deve ser dezoito e pouco. É quase sete horas da noite. Mas terminamos agora. Eu e meu filho, ó. Tá vendo aí, ó? A casa dos gatos tá saindo. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por tudo que você tem feito na minha vida. Eu agradeço muito a Deus e agradeço a todos os amigos aí que sempre me respeitou com esse trabalho que eu faço, né? Sempre me ajudaram e sempre me deram o máximo de apoio possível aí. Agradeço a todos vocês também, ok? Vamos que vamos. Já tá de noite. Tá na hora de tomar um banho pra descansar. E aqui tá nascendo, ó. Tá nascendo a casa dos gatos. Onde era a laje que eu ia fazer uma casa pro meu filho ou pro meu neto. Aí eu resolvi mudar os projetos e fazer a casa dos gatos aqui. E ali tá o Rabudo ali, ó. Rabudo! Cadê meu Rabudo? Meu filho que safado. Onde eu tô? Ele quer ficar comigo, ó. Tá vendo? Aqui em cima da laje. Aqui agora tá solto, né, Rabudo? Você tá solto agora, Rabudo? Por quê, Rabudo? Agora tem portão, é, Rabudo? É? É, meu moleque safado do papai. Gosta de mim demais, cachorrinho também. Apareceu no meu portão. Mildinho, pequenininho. Todo desnutrido, com fome, com sede. Prejudicado, né, Rabudo? Uh, Rabudo. Tava prejudicado, Rabudo? Tava, nego. Aí eu cuidei dele, dei banho, dei remédio. Até hoje cuido bem dele, vacina tudo em dia. E ele é grato, né? O bicho agradece a gente, né? E bem, sabe como é que fica, ó. Gosta de carinho. Fica rindo ainda. Tá rindo de mim, Rabudo? Vem, Rabudo, vem. Ih, nego safado. Vem aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, Rabudo, vem. Vem, vem, Rabudo. Aí, moleque. É isso aí, pessoal. Forte abraço pra todos. Que Deus possa estar abençoando grandemente a nossa vida aí. Nossos familiares, em nome de Jesus. Com muita saúde, muita paz e muita prosperidade. É o que desejo pra todos vocês aí. E pra todos nós, ok? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Um forte abraço e uma noite abençoada por nosso Deus pra todos.